Os bombeiros foram chamados para resgatar um cavalo Olha o cavalo do caia Olha o cavalo Que isso rapaz? Ele foi parar em cima do telhado de um hotel no distrito de Monte Verde O animal chegou lá depois de subir em um barranco que fica próximo ao telhado O bicho ficou preso na estrutura que cedeu O cavalo teve ferimentos mas teve ferimentos leves Ao ser perguntado por um bombeiro porque o cavalo subiu no telhado ele disse que estava procurando o boi na fossa Que coisa, hein? Que coisa, hein? Cavalo no telhado e o boi na fossa